Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a oportunidade para vocês para motorista de furgão, é isso mesmo. A empresa é o grupo Pegoraro, é isso mesmo, Pegoraro, acho que é assim que se pronuncia o nome. Então vamos lá, a vaga disponível é para o motorista de furgão. Os requisitos são, residir em Joaçaba, que é em Santa Catarina, ou em Luzema, Santa Catarina. Ensino médio completo, possui categoria C e desejável experiência com entregas. A empresa oferece como benefício vale refeição e alimentação, plano dotológico, seguro de vida e outros benefícios que serão apresentados no dia da entrevista. O local da vaga, como é que eu já falei para vocês, é em Joaçaba, Santa Catarina, ou em Luzena, Santa Catarina. Os interessados devem enviar o currículo atualizado para camila.rodrigues.com.br Então é isso galera, as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, para vocês enviarem o currículo de vocês. Lembre-se de enviar o currículo atualizado. E é isso, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.